E aí galera, e sim, é isso que vocês viram aí no título do vídeo É isso mesmo, tem uma nova arma aqui, a P90 Confiram agora as provas que é verdade, que você pode encontrar aí no seu jogo mesmo Aqui na tela inicial de todo mundo, se você reparar Segue essa bolinha aqui, olha a arma que tá na mão esquerda daquela mocinha ali Que tá com uma fantasia de bruxa Fala se não é a P90, se eu consigo ver uma gameplay aí da P90 que eu gravei, né? Então agora aqui a segunda prova, que é a última também Quando você entra no seu jogo, começar o jogo O que que aparece? O que que aparece? Hã? Hã? O que? É isso mesmo Você tá, vai gerar tudo esse negócio aqui, calma aí Não tô biruta galera, por causa que vocês vão conseguir entrar no seu jogo aí E ver que é verdade, não é fake Depois que vocês entrarem aqui, né? Entrarem É só você clicar aqui no seu mapa do tesouro O slot aqui de itens Entrou Clica agora aí naquela bolinha verde ali com um sinal de interrogação E passa para a direita as imagens Olha isso O que que tem na última parte É uma P90 Olha lá, lá em cima Ele não tá mostrando Só que é P90 Ai, é P90, tá galera? Então, olha ali Beleza? Então, se você gostou dessa novidade Ai, eu tenho que iniciar esse vídeo Mas deixa quieto Se você gostou dessa novidade aqui Se inscreve aí, deixa o seu like Fica um partinho E é isso, falou Falou